A cirurgia tem uma ligação bastante importante para a zona sul da cidade, para a zona norte, e viabiliza-se agora a continuidade de cirurgia de outras coisas que a gente tem. A cirurgia, na verdade, é a questão completamente diferente do cirurgia, porque no caso do lazer, também pode ser o lazer, mas a principal função dessa cirurgia é fazer com que as pessoas continuem a possibilidade urbana. Obrigada, bom passeio, obrigada por toda a profissão, viu? Obrigada. É esporte ou é uma profissão também? Não, é bom. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL